Pessoal, na nossa última conversa por aqui sobre o sono, a gente falou um pouco sobre os ciclos do sono e inclusive eu mostrei pra vocês como o meu garmin mostra a duração do meu sono e o tempo que eu fico em cada fase. E existe uma arquitetura do sono que é a mais apropriada, que é a ideal pra que a gente colha todos os benefícios de uma boa noite de sono. Então, recapitulando aqui, o nosso sono é dividido em ciclos e cada ciclo é dividido em fases. A gente tem quatro fases e mais a fase de vigília, que é a fase que a gente ainda está acordado. Nessas quatro fases, a fase número quatro vai ser a fase do sono REM. E as três primeiras fases são as fases do sono não REM, que são subdivididas em três. Então, fase 1, fase 2, fase 3. Cada ciclo desses, de fase 1, 2, 3, 4, dura aproximadamente de 90 a 120 minutos. E durante um sono inteiro, nós temos aproximadamente de 4 a 6 ciclos. O que acontece, pessoal, é que cada fase, a duração de cada fase, varia em cada ciclo conforme o nosso sono vai passando. A fase 1, que é a fase mais leve, a gente está indo naquela transição da vigília por sono, costuma ser a fase mais rápida e dura de 1 a 5 minutos em cada ciclo. Para pessoas que têm um ciclo mais regular, ela tende a durar menos. Já para pessoas que têm um sono mais irregular, ela tende a durar mais. E é mais fácil que a gente seja acordado nessa primeira fase. Já a fase 2, ainda no sono não REM, é um pouco mais demorada, tá, pessoal? A gente fica em torno de 25 minutos nessa fase, no primeiro ciclo. E ela tende a aumentar progressivamente nos ciclos seguintes. Ela ainda é uma fase leve, porém um pouco mais profunda do que a fase 1. Agora a gente chegou na fase mais profunda do sono, que é a fase 3. Essa fase tende a durar de 20 a 40 minutos e ela vai diminuindo conforme os ciclos vão passando. Essa fase é super importante porque é aquela que restaura o nosso organismo. Nessa fase, não é legal que a gente seja acordado. E normalmente quando a pessoa é acordada, quando está nessa fase, ela se sente bem desorientada. Porque é aqui que a gente encontra o sono profundo. Inclusive, pessoal, álcool e bebidas estimulantes acabam prejudicando especialmente essa fase, que é tão importante por ser a fase restauradora. Por fim, pessoal, nós chegamos na fase REM. Que é aquela fase dos sonhos vívidos. É a última fase de cada ciclo. Essa fase, nos primeiros ciclos, ela dura em torno de 10 minutos. Mas conforme o sono vai progredindo, ela pode durar até uma hora. E a gente sabe que essa fase é super importante para a nossa memória. Lembrando que quando a fase REM termina, a gente reinicia todo o ciclo do nosso sono. E aí